E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Fim de semana chegando, cestou com o tempo de calor, volta a aquecer, o veranico tá de volta. É, tá tudo muito quente, né? Europa pegando fogo, no Brasil começando a pegar também em várias localidades. Muito calor, temperaturas elevadas, 30 a 31 graus amanhã, sábado, hoje 28 a 29 no litoral, interior 32 hoje, 32 no fim de semana também. No domingo, uma frente fria que tá lá no sul do país sai pro Oceano Atlântico. A bolha de ar seco que está sobre o centro-sul do país vence a disputa e mantém aí a sua titularidade nessa estação do inverno. Portanto, não muda nada por enquanto. A frente fria saindo pro Oceano só segunda, terça-feira, deve provocar alguma alteração no litoral. Por enquanto, alegria pra quem pode aproveitar o sol. Protetor solar, muito cuidado com a secura no ar que tá de volta. Um abraço a todos. O Homem do Tempo